Hora do jantar, titãs! Vamos para a mesa! Ai, ai, como eu adoro jantar! É o melhor momento entre as seis e oito da noite. E eu mal posso esperar pra virar um velhinho gagá e comer ainda mais cedo. Que cheirinho bom, maninho! O que quer que seja, eu espero que seja saboroso. Tá com sorte, Ravena, porque eu preparei um prato que com certeza vai agradar suas papilas gustativas. Bolo de salmão! Que gozo! Você espera que a gente coma o salmão dentro do bolo? É isso aí, titãs! Eu não como peixe não, seu tonto! Eles têm sentimentos também! Ué, come só a parte de fora! Esse bolo de salmão tá cheio de proteína pura! Cara, a gente não vai comer essa porcaria! Ah, é sério? Então o que querem comer? Eu sei lá! Ah, que tal uma coisa salgadinha? Algo doce! Alguma coisa simples! Ai, eu já sei! A gente devia comer café da manhã no jantar! O quê? Minha cabeça vai explodir! Essa é a melhor ideia de todas! A gente vai ter que comer café da manhã no jantar! Não, né? Café da manhã não pode ser no jantar! Não é natural como usar chinelos com meias! Mas o café da manhã é a refeição mais importante do dia! Sim! Mas o que é ainda mais importante é comer refeições balanceadas! E coisas terríveis acontecem quando você quebra o equilíbrio! Relaxa, maninho! Nada de ruim vai acontecer, não! É só café da manhã! Quem quer uns ovos? Eu pego! Parem! Não sabem o que estão fazendo! Eu sei sim! Estou fritando ovos! E eu vou espremer umas laranjas bem docinhas! Ah! Isso queima! Isso queima! Eu vou realizar o cozimento das panquecas! Titãs, eu estou avisando! Seus hábitos alimentares desregulados vão acabar com o equilíbrio! Relaxa aí, maninho! Senta na sua cadeira e fica quietinho! E curte um café da manhã com a gente! De jeito nenhum! Nada vai me fazer comer café da manhã no jantar! Nem mesmo uma tigelinha de creme de trigo! Hum! Eu adoro creme de trigo! Tão pastoso! E sem gosto! Ai! Não consigo resistir! Viu, cara? Nada de ruim aconteceu! E eu acho que comer café da manhã no jantar não tem problema desde que a gente nunca mais faça isso! E aí, Titãs? O que tem pro almoço? Ai! Achei que a gente nunca mais faria isso! Era sobre o café da manhã no jantar! Isso é café da manhã no almoço! É completamente diferente! Além disso, a gente preparou o seu favorito! Creme de trigo! Bom, acho que só mais um lanche não faz mal! Uau! Esse foi o melhor almoço da minha vida! Certamente era o mais delicioso! Cafés da manhã são dez! Mano, toda refeição deve ficar melhor como o café da manhã! Frita o almoço, as batatas, bife e ovos também! Então eu vou que com ovos fica bem! Quero café! Quero café da manhã! O almoço já caiu, o jantar não sei o que é! Eu só quero café! Seja sete da manhã ou 22 horas! O bacon satisfaz e eu vou comer agora o café! Quero café da manhã! Não há nada melhor que um bom café da manhã! Café da manhã, bife! Eu só quero café da manhã! Eu só quero café da manhã! Eu só quero botebol café da manhã! Eu só quero café da manhã! O almoço já caiu, o jantar não sei o que é! Eu só quero café da manhã! É... Télleve... 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 Obrigado.